Olá pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Historiador. Meu nome é Daniel, sou professor de História, moderador do grupo Mountain Blade Brasil. No episódio de hoje, continuarei a treta com o reino Vajji. A cidade de Kural está cercada pelo exército nórdico. Eu também tenho uma missão para cumprir, que o Jawaheddin pediu para que eu siga o exército dele. E agora ele precisa falar comigo. Então vamos ver o que ele tem guardado para nós hoje. Solta a vinheta! Pois bem pessoal, vou chegar aqui no cerco de Kural. Vou me aproximar do campo de cerco. Eu já ganhei 800 pontos de experiência só para seguir o exército do general Aeddin. Vou solicitar uma audiência com o comandante, ver o que ele quer. Ele vai falar que é bom me ver de novo. Vai aumentar o relacionamento de 11 para 12, que é muito bom. Ok. Será que ele tem alguma tarefa? Não tem. Ele só pediu para eu seguir o exército. Então vamos fazer o seguinte. Me parece que a cidade ainda tem uma quantidade bem grande de defensores. Eu vou deixar o Reino Norte guerreando contra a cidade por enquanto e ver o que tem nos arredores. Tem alguns camponeses tentando se aproximar aqui. Não vale nem a pena atacar esses camponeses. Enquanto eu averigo os arredores, quero muito comentar o que ocorreu nos últimos dias. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado do... Opa! Olha só. Falando em satisfação, o boiardo belgario está vacilando aqui na minha frente. Bom, quero falar que fiquei muito satisfeito com o retorno que o vídeo dos melhores jogos medievais previstos para o ano em 2017 teve. E quero informar que haverá mais vídeos especiais. O meu próximo vídeo que eu quero postar será surpresa, mas eu acho que a comunidade Mountain Blade Brasil vai gostar muito. Alcançamos o boiardo belgario, vou dizer para ele se render ou morrer, então vamos avançar contra ele. Avançar contra o inimigo. Vou levar a cavalaria. Bom, pessoal, me diz depois se faz muita diferença tirar as informações de batalha que ficam na parte inferior esquerda, quando dá algum dano. Vamos ver se consigo dar. Ó, você está vendo que infelizmente tem um pontos ao cavalo? Me falem se isso atrapalha muito no gameplay para vocês, porque eu gosto muito desse referencial para saber como a batalha está indo. O que é? É, zero de dano, olha só. Bom, essa é uma batalha praticamente ganho. Não quero ganhar. Nossa! Errei o rumo completamente, vou querer ganhar um pouco de experiência aqui. Seis de dano. Nossa, Magnus Agnarsson, não derrubou ninguém. Tá bom. Essa batalha já estava praticamente bem, o número dos soldados do meu lado é muito superior ao do lado dele. Não consegui, olha! Nossa, foi inchado, olha só gente, que isso! Aperta a TAB. Ok, continuar. Soldado do raso vai agir? Não. Ok, deixa ser feito. É um cavalo de caça corcovado que eu vou pegar ele. Nossa, eu tenho mais itens para vender, olha! Olha só! Vou ver se eu equipa um pouco o meu corpo. Bom, vamos ver quem precisa. O Artmaner precisa de uma armadura melhor, então vou falar com ele. Aqui os equipamentos, tá bom. Coracochuado está 24 mais 7. 38 mais 10, 40 mais 8. Vou dar esse daqui com 40 mais 8. Beleza, por enquanto ele vai ficar assim. Tem uma espada melhor? Não tem. Ok? Eu vou precisar de comida, minha comida já está acabando. Ih, está quase no fim, hein? Evoluiu um pouco as tropas, mais um veterano nórdico feito. Ok. Para Rivadim. Então vamos lá. Ponto o espaço para chegar rapidinho, Rivadim. Opa! Vai ter um vacilão aqui. Ih, vai se proteger, olha que covarde. Vai dar para alcançar ele, entendeu? Bom, então vamos lá para Rivadim. Vou visitar o mercado, vender os bens. Os cavalos eu não vendo, porque os cavalos estão me dando velocidade no mato. Essa loriga de malhas eu vou deixar guardado. Alguém do meu grupo pode se beneficiar. Cavalo de caça. Beleza, vende essa carne em decomposição. Ninguém vai comer carne curva aqui. Isso é muita loucura da minha parte. Bom, mais um pão complementar. Beleza. Ok, vou deixar a comida tudo aqui embaixo para poder organizar meio. Eu tenho que aumentar a gestão de inventário, pessoal. Estão vendo que meu inventário está muito curto? Eu vou ter que melhorar isso daqui. Vamos lá. Vamos voltar. Retornar. Deixar. Agora acho que já deu tempo da batalha de Kural se desenrolar um pouco mais. Então vou lá ajudar as tropas do Jawaeddin. Contou espaço para chegar rápido. Ok, pop-up. Chegou aqui. Doce Março do Campo Cerco. Vamos nos unir ao próximo assalto. Tchau. Vai logo. Nossa, uma tabue bem íntima, cara. Como você tentou me acertar? Ah, nem causou dano. Ai, que desculposo! Toma você também! Bom, de um lado eu já liberei Nossa! Nossa! Tem jeito de cair de lado de cima! Minha cabeça aí! Minha cabeça aí, compadre! Aí! Toma! Ixi! Boquinha! Pois é, esse gargala que incomoda, não é? Aqui... Toma! Combeei Esquimera! Que veio! Esquimera! Que progou! Tá bom! Vai solucionar! No fundo! 14 flechas, tem uns malucos naquela torre ali Toma! Toma! Tem um nível ainda, olha só! Adoptilado! Mais um ar, então... ...e o mínimo, mais para a esquerda... ...e essa daqui flash... ...e o que é que faz? ...e o que faz? ...e o que é que faz? ...e o que é que faz? ...e o que é que faz? ...e o que faz? ...e o que faz? ...e mais um... ...nossa! Essa flechada pegou! ...esas flechas dão um pouco de dano, mas já ajuda... ...a menos casualidades com a assimilidade... as flechadas não tem muito jeito acertando aqui mas eita como é essa não estou acertando não estou acertando vai ser complicado esse daqui muito congestionado bom os defensores da muralha vamos pegar mais flechas aqui embaixo e chamar o java aqui é uma java boa é uma java bem bem cheia de flechas será que eu acerto dessa distância aqui? acho que acerto um bom isso não por que? porque olha o que está aqui aqui esse isso é um bom Na hora de ter a viro que eu estou fazendo, eu só quero chegar aqui. Caiu? Eu acho que eu estou fazendo aqui. É, 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 foi feito. É, é, é tudo bem, mas está aqui. É isso aí, mas eu estaca ainda. E já estamos prestes a desobstruir essa passagem E já estamos prestes a desobstruir essa passagem Olha, começaram a partir de cima, vai dar para ter sobrado agora Soltar o escuro, vai ser uma flecha de qualquer pressão Não espera, não espera Agora que ele ainda está dando pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. É, o jeito é deixar as tropas tentarem ocupar, se bem que, olha, conseguimos ocupar a parte da entrada. Ixi, tô comendo ali. Oito flechas, menos de 5 HP. É, vai ser difícil, parece. Acertei. Acertei de novo. Agora sim. A figura é que a gente não tem mais reforços, né? Eu acho que não. Eu acho que essa é a última level. Posso enxergar mais inimigos. Vou pegar as fortes aqui. Agora eu vou poder ficar te cativo alto ali embaixo. Nossa, tem muito reforço. Tem muito reforço. Esse é o primeiro cerco. Nossa. Aqui tá muito difícil de ganhar. É, vai dar não. Chegou mais reforços? Chegar. Ao menos reforços tem. A amiga caiu. A amiga caiu também. Preciso de uma flecha. Preciso de flecha junto. Ele deve ter. Nossa, que batalha sangrenta, hein, pessoal? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam dessa batalha. Porque essa batalha aqui foi muito sangrenta. Essa daqui foi bastante movimentada. Já estamos conseguindo limpar ali embaixo. O papel agora é tentar limpar ali o mais rápido possível. Nossa, meteu errar muito. Ah, acertei meu amigo. Acertei meu amigo de novo. Acontece. Fogar amigo. Ganhamos. Nossa, eu juro pra vocês que eu pensei que o Reino Norte não ia ganhar essa batalha. Mas ganhamos. Aperta tab. Tive 12 mortos e 7 feridos. Foi uma quantidade bem grande. Foi 19 soldados do meu grupo. Nossa, foi muito forte essa batalha. Ok. Soldados a serem promovidos, obviamente. Porque depois dessa batalha sangrenta. Depois dessa batalha que... Posso perder muito Ruscal, perder muito Cavaleiro. Dois alunos de arma só de ano. É, alguma coisa. Isso aqui. É, galera. Foi fácil não. Soldados do rádio só de ano. Ah, a tradução está atualizada pessoal. Então, não fiquem assustados com alguns nomes. O Claudio atualizou a tradução já tem algum tempo. Eu vou recrutar em massa infantaria. Vou recrutar um monte de Guerreiro Norte. Feito. Ok. Vou em Cural para vender. Não tem nada para vender. Então, vou à taverna para ver se tem alguma coisa nova aqui. Viajante. Vigia. Pelo jeito, não vai ter nada nessa taverna. Minha vida já voltou para os 10%, que é o mínimo que o herói tem que ter para poder sair explorando o mapa. Ok. Aperta Tab. Não tem nada aqui. Vamos direto para a cidade do... Sargoth. Chegando em Sargoth, já volto com vocês. Dois mil anos depois. Opa. Chegamos aos arredores da cidade de Sargoth. Vou recrutar alguns soldados. Oito recrutas novos. É um número muito bom. Olha, os piratas bem aqui no meio do mapa. Ei, se vocês não querem, eu quero. Cai fora. Anda. Vou deixar vocês sozinhos. Geralmente, quando o cara vai sozinho... Ok. Vamos lá. Vamos avançar. Eu acho que o Sr. Feudal Rodiano, é... prendido, ele fugiu, porque estava com um total de 20 prisioneiros, agora estão com 19, não faz mal. Isso daí é causalidade do jogo. Estamos atacando à noite na planície, olha só. Tempo nublado. Pessoal, quando as nuvens estiverem assim, é porque vai chover e vai ser terrível de usar arma nas próximas batatas. Acertei um. Eu tenho que ganhar o level do meu personagem também já, para não esquecer. Ei, meu Deus. Acho que ele bateu o dedo. Parece um carrinho. Um. Toma. Aqui mais um. Eita. O Rolfo ganhou o level. Legal. Foi bem proveitoso esse daqui. Foi legal. Aperta tab. Último ar. Alegra-me vermos aqui, Magnus Agnarsson. Junto faremos com que nossos inimigos temam nosso nome e temam nos ver chegar. Ah. Olha só. Quem diria. Quem conhece esse Jal direito? Tá bom. Alguns soldados para evoluir. Sargento Rodoc. Olha. Estou conseguindo uma quantidade grande de Sargento Rodoc. Falar sobre as habilidades dele. Vai ganhar um de força. Pelo de ferro. Tudo em arma de uma mão. Perfeito. Não importa. Eu vou evoluir o meu personagem agora. Personagem. Então agora eu vou colocar em agilidade. Para colocar em montaria. Para eu poder cavalgar uma gama de cavalos mais pesados. Vou colocar tudo em arma de duas mãos. Ok. Feito. Vamos para Sargoth visitar Lady Affleck. Chegamos em Sargoth pessoal. Agora eu vou tentar visitar uma dama. Visitar a Lady Affleck. Aquele mesmo diálogo da criada. Lá vou eu visitar a Lady Affleck. Oi Lady. Não. Tem que ser voz de macho. Olá Lady. Olá Magnus Ragnarsson. É tão bom ter a oportunidade de passar nosso tempo juntos. Você gosta de poesia, Lady? E se depende do poema, você pretende visitar em versos? Bom. Eu tenho dois poemas. Aí vamos lá. O vento que levanta a poeia das estérias. Ah. Caís é na real. Trezentas estrofes de patéticas lamúrias. Sequer saber minha opinião. Se Caís queria escapar de São Rúcio, eu deveria ter aprendido a viver dentro de sua nova situação e não sentir falta do que não pode ter. Nossa. Ok. Tempo passa rapidamente. Vou pedir desculpa e partir. Tá bom. Estou... Não perdi relacionamento é o que importa. Vou apertar TAB. Deixar. E vou direto para o reino Rangir. Vamos ver se tem mais algum senhor feudal para guerrear. Vou fazer mais uma busca aqui. Volto com vocês se encontrar algum senhor feudal, ok? Dois mil anos depois. Olha, tem um grande número de tropas em Kural. Será que vai rolar batalha? Deve ser o reino. Vamos ver se eu consigo confrontar com eles. Olha. O boiado Thaísa está aqui. A velocidade é igual a dele. Mas eu tenho que chegar perto de Kural. Kural é que... Tá feia a coisa. Vamos ver como é que está a situação aqui. Olha. Tem um boiado gigante aqui. Ok. Vem cá. Eu quero pegar. Se estiver mais atrasado aqui. Ufa. Alcancei. O boiado do Marmon ficou para trás. Ficou na rebarba. Vamos lá. Bota a cowboyado do Marmon. Lança contra inimigo. Vamos lá. Floresta. Montanhos. É. Vai ser uma beleza essa batalha. Pelo menos eles estão em inferioridade no Mec. Olha só que caçinha aqui. Vai ser um boiado. Vai ser meio que isso. Ai, porra. Olha só que caçinha que eu ia acertar. Vou pegar um braço daquele ali. Muito posicionado. Eles estão no meio do chameixão. Eu acho que vai pegar um. Aqui tem甚麼 que ele vai ganhar. Mesma batalha ganha. Vamos apertar TAB, continuar? Beleza, alguns equipamentos aqui, vamos usar, ainda tem mais o boiar do Krahashk, não sei lá qual o nome dele, será que dá para alcançar? Minha velocidade está mais lenta do que ele, mas ele está fazendo curva, será que vai? Põe não. Ok, então vamos chegar em Rivasheg, vender os prisioneiros, e se der para vender os prisioneiros, corretor de resgates, vamos vender os prisioneiros e finalizar o episódio por hoje. Vamos lá. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Uma quantidade de denários boa, hein? Passou dos 14 mil. É o Jau que eu tinha prendido, Jau não, o senhor feudal que eu tinha prendido conseguiu fugir. Beleza. Feito. Vou até o mercado, mercador de bens, vou vender tudo isso daqui. Feito. Como vocês puderam ver, eu tinha seda bruta no inventário do mercado. Ah, vamos avaliar os preços locais e ver onde eu posso vender essa seda bruta. Continuar. Beleza. Seda bruta para vender em Veluca. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, vou finalizar o episódio dessa forma. Vou comprar a seda bruta. E ir direto para a cidade de Veluca no próximo episódio de Mountain Blade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gostou do episódio, pessoal? Curta. Aperte o botão curtir. E se ainda não conhece o canal e gostou do que eu estou oferecendo aqui, entre no canal, se inscreva, ok? Um forte abraço para todo mundo. Eu agradeço demais pela audiência de vocês. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Fui. Tchau.